E já tá de pé, enquanto você revê aí, ó, tá vendo? A mão direita acaba acertando. Vem a cobrança do escanteio, agora Mauro vai, tira, sem força, pega o rebate Bill, não bateu bem na bola, Paulo André! Gol! Paulo André do Corinthians! O erro no chute do Bill, virou passe pro Paulo André, que pegou de primeira, Mauro tentou desviar, a bola veio de uma distância pequena, o goleiro toca na bola, mas ela vai pro fundo do gol! Paulo André, camisa 4! Pois é, olha lá, já veio o time do Corinthians chegando com o Boquita, ficou na cara do gol, Mauro! Gol! Boquita, do Corinthians! Um bolão do De Federico, Boquita saiu do meio campo, foi mais ligeiro que a defesa, apareceu na cara do Mauro! Olha que belo passe do argentino! Boquita dominou, e aí conseguiu bater o goleiro e mandar pro fundo do gol! Boquita, camisa 7! Boquita faz o primeiro gol do... Nele, dele no campeonato, faz o segundo do Corinthians no jogo! E o Corinthians com 36 minutos chegando, faz 2 a 0, vem o time do Oeste tentando a reação, cruzamento pra área! GOOOOOOOL! Ricardinho do Oeste! Reage imediatamente o time do Oeste! Cruzamento do Fernandinho no meio da zaga, entre o Paulo André e o Chicão, apareceu o Ricardinho, testou pro fundo do gol! Diminui a equipe do Oeste, deixa o jogo na mesma situação que tava, um gol de vantagem pro Corinthians, não deu tempo do Corinthians aproveitar a vantagem maior, o Oeste foi lá, diminuiu com o Ricardinho, 1 para o Oeste, 2 para o Corinthians em Araraquara! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL